Olha o Lani! O Danilo tá mestre, é verdade? Não, é nada. Tá sim. Mestre com 11 estrelas. Mentira. Eita, é a Last Dragon! Onde não dá pra ver? Tá aí com a Last Dragon, vamos fazer de boot! É, não sei se não tava jogando na semana inteira. Caraca, eu tô pra Tina! Cala! Caraca! Eita, tomou e tirou atrás da parede. Que isso, droga! Aí. Daqui a pouco vem um hackzinho aí, pá. Os dois estão atrás do cachorro aqui ainda. Droga. Tá um tiro marcado aí, ó. Minha mão. Olha as três, cara. Ah, tá bom. Oi, gente! Eduardo mandou 5 reais. Você já ouviu falar no cara que jogando Free Fire com controle de PS3. Oi, gente! Olha os caras com aquela habilidade de salvar. E aí, mano? Posso entrar pra guild ali em vocês? E aí, ó. Nem sei de guild, né? Entrei aleatório. Eu nem sei o Neocron. Cês tão... Cês tão com o squad? Nem tem. Nem tem squad aí. Nem conheço. Nem conheço esses três aí. Eu chamei lá na guilda. Aceitaram. Mas por que cês tão com a roupa igual? É isso que eu ia me perguntar agora, tá? É copiar ou eu? Nós queremos fazer um aqui. Por favor. Mas copiar uma roupa feita. É que eu jogo só... Eu jogo sózinho. Pode, mano. Eu sou meio ruim mesmo. Dá nada. Sou ruim, tá, né? Todo mundo é. Você joga no emulador? Ai, fodeu. Porra, mano. Eu me vi. Nossa, eu vou salvar vocês, cara. Eu corri até aqui. Ai, não, eu vou salvar. Ai, tu ia correr. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Ah, tem fio. Tem fio não. Pode ativar. Mas é só pra gente ganhar aqui. É, pode ativar. Não, Bruno. Ai, se vocês quiserem, eu jogo de novo pra vocês. Pode, pode, pode. Não é. Pode. Pode. Pode ser. Demorou, demorou. Ativa aí. Pode ativar. Eu quero aquele hack que você começa a correr rapidão assim. É, não tem. Esse aí, esse aí é pardo. É, mata todo mundo. Vai, então. Mostra seu hack, hein. É mesmo? Paga pra usar hack? É? É. Os caras pagam pacote, Fernandes. Returna. O que foi isso? É. A granada de dois. Sai. Travei. Cara. Cara... Pô, leve de verdade, tá carregando. Uma bala, uma bala. Por que você correu e dá uma bala? Foi que eu também tomo uma bala. Nós deixei ele tirar uma bala. Meu filho do 99. Olha o Danilo que manda. É hack mesmo? Ou você joga bem assim? É hack, é hack. Mentira, pô. Ele joga bem. É habilidade, é habilidade. Eu acho que ele só tava fingindo de botar aqui. Só fazer um teste especial. Eu acho que ele tá gravando. Pra postar no YouTube. Trolando aleatórios. Verdade, eu também acho. Aleatórios roubando ainda. Eu nem tenho no YouTube. Cê não me engane, mano. Ele gosta. Pôs o cara direito ali. Tinha um cara na mansão, acho. Eu não. Não sei nem se é direito, tipo tipo. Ah, mentira. Ah não, vai salvar me aqui. Vai né. Nossa, mas aí fica muito fácil, tropa. Ah não. É muito fácil, tropa. Ladrona. É né. Eu vou me ligar, que no meio de sair eu te perdi, eu não tenho culpa. Tá me entendo louco. Perder a culpa é... É da tank. Pio o rabo. Vocês são namorados? Não. Minha habilidade tá carregando. Nossa, você tem a voz do Black. Eu? É. Por que que me falam isso, mano, sempre? Ah, é verdade. Agora eu procuro perceber. É verdade. Quando eu jogava pro parede, os caras falavam, né? Achamos ele. Fala, fala aí. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Tá igualzinho. Nossa, tem um bem aqui, então. Parai, Thaís. A gente joga o... Há muito tempo que o Daninho vem assim. Tinha percebido. Peraí, não. Eu sei que o Black tinha uma voz nem viadada. Aí, então tá certo. Então tá na frente do meu Black. Dobrado. Valeu. Um tiro, vai. Caiu. Acosta, acosta, acosta. O Zé, vai. Tu ganha! 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 Tu ganha, Blackane 44! Ai, Bruno. Masa! Troca tiro! Fica correndo não! Troca tiro! Meu amor. É bom, amassou. Um cara, não tem de história, velho. Alguém pode me dar uma alpe? Putz, mano, tô empobrecido agora Os caras estão dando a habilidade pra reviver, né? Tá mesmo? Pra reviver a habilidade Vai ter um, gente Puxa Eu pensei que era mentira Deitou Eu também, deu delay aqui Deitou, ele carregou depois Alguém já não deu Vamos ver a traça da mão Ai, viado Tem um grupo aqui embaixo Um tiro, um tiro Ah, viado Meu Deus Costa dele Ah Atenção, mano Tomando? 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 Tomando 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 Toma Tomando Vem I A Em Me chama aí, por favor, me chama aí. Me chama aí.